Olha os caras como tá aí, pai, pega a visão, fala segunda-feira, duas horas da manhã, domingo pra segunda, né, mano, a rapaziada tá fazendo um coquetel do quê? Vodka aí, pai? Não, 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 pai, hoje a gente tá na saúde aqui, ó, tô fazendo um coquetel. Caralho, eu tava vendo aqui, mano, mudou o shape já, hein, pai. Você acha, pai? Mudou, mudou. Pô, mano, tô, parei de comer besteira. Não, não tem segredo, eu falo pra rapaziada, né, mano. Tô naturalzão. Tô, tô de boa, mano. Rapaziada, não tem muito segredo, mano, não tem segredo. Pô, o cara, às vezes o cara gasta no melhor médico, no melhor nutricionista, no melhor personal, gasta três pau por mês, conheço vários playboys, assim, GH, Trembolona da Alfa Farma, mas não tem foco, mano. Você vê, gastoso, tipo assim, o que maior gasto você vê o tempo e dedicação. O meu, é, dedicação e, tipo, vamos supor, eu troquei, tipo, de vez comer carne gordurosa, eu troquei pelo patinho, coloquei frango, ovo e coloquei arroz. Tem muito segredo. Timinuí a quantidade e comecei a comer entre três em três horas. Bebendo água até umas horas no dia? Ficou demais. Cardiozão. Cardiozão e já era. Já era, pai. Vamos aí, mano. Olha lá. Que troca, hein, Felaz? Trocou o álcool pelo treino, pô, felicidade pra caralho. É isso aí. Vai rolar um... Será que vai rolar um Jets ainda, com o bebê no água lá? Será que tem alguém aqui? Não, tá tarde, não. Tá meio tarde. Tá meio tarde, mas a gente come alguma coisa. É, vamos comer um frangolete lá em casa, né, fazer o quê? Demorou. É isso aí, rapaziada. Domingão, segunda-feira, segunda-feira já, partiu, comei, dormi, amanhã tudo de novo. Partiu no Corolão, pobre louco. Pobre louco, olha aí, ó. Paz, os caras acham que nós tá ricos, tamo nada. Não, oi, pior que, mano, meu carro tá manjado, dá nem pra ir pro motel a mais. Não, hoje, três caras buzinando aí na estrada, pô. Fudeu. Tá ligado, os caras já tá ligados, já que o bagulho tá amarrado. Fez as doses aí já, pô? Faz aí duas doses ou, né, aí. Difícil explicar o que tô sentindo agora Um buraco na minha vida, um borrado nessa história Escrevemos eu e ela, nada mais, nem ninguém Brigas e carinho, sinto falta de alguém Muita gente se matando por piranhas de esquina E meu único desejo é ter de volta a rainha A dona de meu reino, a guerreira que criou Esse nobre aventureiro protegido pelo amor Sem você eu não sou nada, você sabe muito bem Conhece meus defeitos, qualidades também Daria tudo pra te ver Caminhando nessa casa Até mesmo o nosso beta Segunda-feira, segunda-feira bem produtiva Acabei acordando cedo hoje Dormi tarde ontem, fui treinar com a LN Depois fui pra casa dele comer Amizade produtiva aí Treinei pesado pra caralho ontem 2019 Prometo meter o shape pra vocês Prometo trazer um conteúdo melhor pra vocês E já vou trazer um conteúdo legalzinho pra vocês agora, né, velho? Estou aqui em frente à casa do MC Brinquedo É, mano, MC Brinquedo Ele me mandou mensagem Falou que quer mudar o físico dele, né Vamos analisar o shape dele, como é que tá Estou levando ele ao médico Pra gente ver os exames Por isso que eu falo, é primordial você ter convênio, cara Na minha vida, eu sempre trabalho com convênio Hoje eu sou um educador físico E antes de iniciar algum treino Visando alto rendimento, visando performance, mano Doutor, faz seus exames Às vezes, sei lá, eu inicio um treinamento com o cara O cara tem alguma doença já pré-disposta A gente mexe com a dieta, a gente mexe com treinamento específico Um treinamento pesado e acaba alterando tudo Ele acaba vindo lesionar Acaba vindo ter, dando algum trabalho pra nós Aí a intenção não é essa A intenção é ter saúde É trabalhar com saúde Então tamo aí, tô esperando o brinquedo aqui agora Cheguei Deixa eu enrolar, né, pai Falei que ia tá aqui Comei pouco, tamo esperando e já já vamos doutor Rapaziada, ó quem que a gente veio sequestrar da caverna aí Pra levar pra academia, pai Agora vai, hein Agora vai, pai Dá uma palavra pra molecada aí O que que te levou a começar a buscar Ah, tô, guru, vamos treinar Ah, tá me fazendo mal, né, mano 17 anos Não consegui levantar da cama Foda, né, pai Bolso doendo Aí não dá, né Mas tem que ter o pico Vai jogar uma bola, não consegue nem chutar a bola Pô, ele ferrou, né Isso aí, rapaziada Busquei o brinquedo aqui Vou levar no doutor Marnart Vamos fazer os exames com ele Virar ele do avesso Qualidade com a gente Que nem eu te falei Tamo aqui pra buscar saúde O moleque tem 17 anos Não adianta a gente meter alguma loucura nele Que não é o objetivo, né Então tamo indo na Paulista Sentindo o doutor Doutor, mais um aí te dando trabalho, hein Opa Esse caso aí Mas o legal é que cada caso é diferente, né Esse aqui é o nosso brinquedo Tá com 17 anos E ele Ele quer perder um pouquinho de barriga ainda Quer meter o abdômen, ele falou Quer meter um shape Opa Bem mais tranquilo que o Belado Falei pra ele Ele tá com 17 anos Sumiu, né E aí Belado Nós vamos buscar você Não, tive que buscar ele na caverna também, ó Busquei o menino na caverna aí Eu que fiz assim, ó Falei, vamos Mas aí doutor, tá tranquilo? Aqui é bem mais suave Bem tranquilo Falei pra ele Falei pra ele que tudo depende dele, né Dieta Os hormônios tudo estralando É só acertar É só deixar um jeitinho Não, falei pra ele Então é isso aí, galera Primeiro teste que a gente vai fazer É o teste de opedância, né doutor Vamos ver o metabolismo basal dele Vamos ver Vamos ver quanto é que tá gastando Tá de gordura Ele falou que ia perder o porcentual de gordura Já tá manjando do palavreado, né Então Vamos botar o moleque no chio Dá a linha aí Doutor, como é que tá o menino aí? Tá bem? Tá bem, tá bem Novão, né? Poxa, 17 anos de idade Idade boa pra começar a treinar? Tudo perfeito Tá tudo no máximo Toda a produção dele tá aí Dá pra contar com tudo A pele é boa A pele é boa Tudo bom Falei pra ele Não adianta passar no melhor médico Melhor personal Melhor nutricionista E não fazer a dieta Não fizer a dieta O que tô vendo aqui que tá ruim realmente são os hábitos Os hábitos É, saída do show Fala aí, saída do show McDonald's Dorme ruim É Na vida Sua rotina você vai dormir tarde mesmo, né Vai ter show Tudo Aí quando você vai ver Vai tá dormindo que horas? Que foda Correria Mas Vai depender dele Já tá com marmiteira já Vamos fazer marmita hoje Já Comem certinho Primeiro treino da vida vai começar hoje E vamos ver como é que tá aí as quadras Uma coisa legal é isso daqui Então O ideal é estar o que? Abaixo dos 100 cm² Isso aqui a gente tá falando de gordura visceral Gordura nos órgãos Gordura nos órgãos do Rafael Então Isso é bem interessante Porque é levado em consideração a idade E aqui Traçando O gráfico aqui De normalidade Ele tá quase batendo aqui Na risca Pra ficar Doente Então aí Aqui já vai tá com uma gordura Acima do normal Então essa vida de McDonald's aí Esquece É Falei pra ele Esquece Manteiga Pão com manteiga de manhã Tá bom Esquece É gostoso É gostoso Mas Vamos ganhar mais massa magra Perder essa gordurinha Que aí você vai poder comer bem mais tranquilo Vai ter que ter mais caloria Inevitavelmente depois Quantas calorias tá o basal dele, doutor? Agora 1568 Pô, quanto é, né? É, tá baixo O ideal pra ele era 1613 pra cima Isso é um falta de treinamento Sedentarismo causa... É, sedentarismo Mas também tá com 19.8 quilos de gordura no corpo Então 10 quilos a mais 10 quilos Então vai ter que perder 10 quilos Mas não necessariamente, doutor Pra transformar Perder 5 quilos E transformar os outros 5 em massa Com certeza Tem que ter o efeito recomp Que é você fazer troca de massa Que você só fazer o emagrecimento convencional Vai ficar frangão, né? Não, não é intuito Não vai ficar legal lá no palco Então Não Deixar esse físico mais bonito É, o bicho não quer fazer chupão Olha lá Ah, vai ficar bem Olha como ele era Olha lá É que ele não tá habituado mesmo com essa Essa rotina nova, né? De ficar dormindo até tarde Comendo o que tem de oportunidade Não, vai mudar totalmente Tamo aí pra isso, né, doutor? Poxa, e ele lá é o chefe, né? Não dá pra vir lá e falar Não, vou comer isso Falei pra ele Lá no camarim é Eu não sei quem manda Vou comer tal coisa Ah, mas tem clipe Eu não jogo com as marmitas Já vai com as marmitas, mas Não sei E é bem mais gostoso Quando você tá Não, falei pra ele Tudo em ordem Olha lá Tava até o abdômen pra ir saindo A genética do menino como? Voando 17 Vai tá voando já já Pai, tamo invadindo a cozinha de quem aqui, pai? Agora Cadê o prato? Prato Caralho, esse cara tá invadindo sua cozinha aqui, hein, pai? Ah Com uma saudade de tomar um refrigio Ah, tô com um refrigio ali? Tô querendo te tomar, hein? Epa Franguinho com arroz, ó Mas você não come frango, pai? Come, vai comer um pouquinho? Come um pouquinho de frango aí, pai Porra, mano O brinquedo tá acabando com a sua comida aí, pai Não, mas eu já falei pra ele já que, mano Hoje é service service, né? Trinta reais Porque eu não entendo E tá, tá Mas aí, a galera quer saber Vai começar a treinar com nós aí da madruga? Vai ter o shape agora Vamos ter o projeto shape Shape do lã, tá ligado? Shape do lã e do brinquedo Brinquedo eu tô confiante muito não Será, pai? Não, ele falou pra mim lá pro doutor Que tava na confiança, pá Mas já tá cansado O que ele chegou perguntando? Chegou o araná aí? Falando que queria refri Falando que queria Falando que não queria treinar hoje É, vai com as suas ideias não Mestre suas palavras aí, pô Não queria comer os legumes As verduras Eu também não gosto de comer legumes não, tá ligado? Mas vai aprender, pai Não tem erro Você tem que fazer o que tem que ser feito Essa ideia, acabou A frase do dia Você tem que fazer o que tem que ser feito Essa é a mesma? Essa é a mesma Você chegar onde você tá hoje Você fez o que você Você não fez o que tinha que ser feito? Foi Então, pra chegar no shape Eu quero aprender a fazer aquele bagulado Sem dúvida Olha lá Com o peito do latrão Como é que faz? Sabe fazer? Ah, de vez em quando, né? Cadê? Faz aí, faz aí, faz aí Pô, mas eu tô no bordão, pai Não, pega nada não Faz aí, parece bem Como é que faz? Sem dúvida Sem dúvida Faz aí, brinquedo Faz aí, sem dúvida Vamos ver se consegue Sem... Cadê? Ai, miada Ai, miada Como é que vai? Sem dúvida Sem dúvida Ah! Cara aí, Edgar Você consegue fazer sem dúvida também, Edgar? Vai, Edgar, vai, Edgar Vai, 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 vai Tenta, tenta Tenta, levanta e leva Vai, tenta Tenta, tenta essa porra Vai, tem a fita Vai Sai Não sei não Ah, ele mexeu tudo O cara tá botando fé em você não, hein O Lula me falou que você não vai conseguir o bagulho, pai Vai mostrar pra ele que você vai conseguir Fala pra ele quanto dia Dá dois meses, fala Dois meses Já era, pai Mandou papo Sério? Mandou papo, mandou papo, hein Caralho, refrigerante, né? E aí, quer fazer um projeto dos dois? Quem pega mais shape em dois meses? E aí? Chamou na xinxa, hein, pai Não, ele pega mais, né? Não, chamou na data, e aí? Quer ver dois meses? Dois meses Então vamos, vai Vamos aí? Cola aqui, pai Cola a mão aqui Olha lá Tomando refri Cola a mão aqui, pai Vamos apostar quem bota o shape em dois meses aqui Dois meses pra nós ficarmos brinquedos Esse é o desafio Dois meses pra gente chegar Esse é o Paco Dois meses pra gente chegar Rapaziada Se você estrombar o lão Brinquedo no rolê Pode mandar foto aí no McDonald's Nesses rolê doido aí, ó Quero ver na dieta Porque agora falou que vai fazer dieta Vai fazer agora Rapaziada Essa é a promessa Dois meses Se em dois meses A gente não pegar o shape Aê E aí? O que você vai fazer? Tem que fazer Tem que ter uma quebra aí, né, pai? Tem que ter um desafio Tem que ter um desafio Rapaziada Próximo vídeo a gente vai se encontrar E vai Vai pensar no desafio Deixa nos comentários aí o desafio Fala pra ele, pai Dois meses Mas ele gosta mais do seu lado Do que treinar, pai? Ali, ó Treina no dedo Eu treino no dedo Conhece ele, pai? Conheço Da onde? Do funk Do funk? Dá um oi pra ele aí, pai Pega aí Pega aí, Felício Dormiu? Dormiu? O que você estava fazendo lá? Não Então o cara quer te dar um oi aí, pai Dá um oi pra ele Tem Aí, ó Conhece? É isso Conhece ele não? É Não? Porra, está dormindo nessa hora, velho Nunca vi isso Nove horas da noite Os caras dormindo, pai Você conhece ele de onde? Ele fez o funk foda Qual? Falam? Sei lá Estou na viada Esqueci Caraca, a escola dormindo aí, pai Mano, você está parecendo Você se sente mal Se eu falar que você está frango? Estou como? Não, eu não sei como ele é Estou bem ou não estou? Estou ótimo, não estou? Estou pronto É isso Estou ótimo É isso Mano, atualmente dá para tirar a camisa aí Para a molecada ver Não, está uma bosta, claro Mas Tipo, mano, perdi 10 quilos Eu vou começar um projeto de 18 agora Para fazer uma nova transformação do Chico Bem mais magro, né, mano? Estou, tipo, relaxado Nossa, está uma bosta, na realidade Está uma bosta, está ligado? Deu uma desma... Deu uma boa... Não, você está zoado, cara A perna está fina, quer ver com a perna está fina? Se liga com a perna está fina Olha, no meio da rua vai ser mais calça Está parecendo um cambito, pai O que? Está frango, velho Mano, eu fiquei três meses, praticamente No dia 12, completou três meses Para fazer cirurgia Olha isso Você não foi me visitar nenhuma vez Está até uma bosta Você não foi me visitar Não estou tão gordo, pelo menos Está com o gineco, Deus, sabia? É, obrigado Enfim Você não foi me visitar nenhuma vez Para não visitar ninguém Por que você não se depila? É, porque... É, até na moda agora Ah, bom Puta O que que acontece? Como eu estava a pegar de treino muito forte há muito tempo Eu tinha umas férias, descansava, ficar no trabalho Não, fala que você está relaxando Não, também Não, mas é assim Não fala férias, velho Não, não, mas é porque, ó Seguinte Atleta não pode tirar férias? Porra, alto rendimento direto Tá Fala assim Eu estou um bosta e já era, velho Não, eu não estou Eu estou ótimo Ele falou que eu estou ótimo Cadê o cara que falou que eu estou ótimo? Tô ótimo ou não estou? Tô ótimo ou não estou? Não Tô ótimo ou não estou? Se ele falasse que não estava, o que que você fazia? Tu tem espada ali? É, claro Enfim Mas falando sério agora, Carlos Dia 18 de dezembro agora Não sei que dia que você vai postar esse porra desse vídeo Essa porra desse... Não, não vai se divulgar no meu vídeo não Vamos treinar Não, mas dia 18 de dezembro vai estar no meu canal lá Não Não, o canal dele Ah, bom Meu canal não existe, eu não tenho canal Eu estou no canal dele Vou começar um projeto Para transformar meu shape em uma coisa melhor aí Qual eu tenho os 30 dias Vai começar no dia 18, é isso? Isso Quantos dias? 30 ou 40, a gente está decidindo ainda Não pode ser 30 ou 40 Quem está decidindo? Quem? Você falou nós, está decidindo? É você Ah, bom Então vamos partir o treino, vamos treinar aí Vamos embora Filha da puta, vem para ficar no celular, velho Treinar, porra A moleca da treinando aí Ei, está rolando o treino? Calma aí, pai Graças a Deus Estamos aí na atividade Graças a Deus Está a rapaziada inteira aí Você, pai Olha o brinquedinho aí Até o brinquedo no rolê Caralho O que vocês querem? Quer ver o que? Citar a cabeça? Citar o mortal? Não, treina, velho Você não deixa nós treinar? Só quer vender essa merda aí, pai É verdade, né É, vai comprar, porra Não, não, não Não, compra Não, compra não Não, não, não Ei, pai Vem time de esteira aí, tá curtindo o treinozão, pai? Caralho Mais um sobrevivente aí Mais um bruxo pro time, pai Bru, time que treina de madrugada, ó Uma hora da manhã Rapaziada, aí eu tô de esteira disponível pra nós Academia nunca fecha Academia ADK Rapaziada também morta aí Treinou Fez um treinozão em posse com a gente E é nóis, hein, pai Só mais um pro time bruxo aí, ó Time bruxo só aumentando Tipo dos cachorro louco aí da noite Cachorro mal aí, ó Pai, na timidade, graças a Deus Doguei mal, tá tudo na saúde Agradeço o tampouro Aí sim, pai Todo mundo aí, ó Trazemos a tampouro Se não for agora não vai não Não vai, pai Só vai, pai Só querer, ó Só lá motivando aí, pai Eu sou mais impossível Eu tô conseguindo Imagina você, pai Você tá fácil Tá fácil, pai Só querer Pós treino ou não a gente tá Fazendo uma comprinha aí de patinho E frango, né Rapaziada, vai lá pra casa Pega a visão dos frangão pra nós Só coisa boa aqui Mercado 24 horas A galera não gosta de gravar muito, mas Mostra a qualidade, né Vão os caras ali de BM, pai Rapaziada, a nossa casa aí como tava cheia hoje, hein, mano Ah, é assim, você abre Pegar essa porra aqui quebrar a sua cabeça Dá visu também Você abre minha geladeira, pega coca, assim, tipo, né Ele acabou de me autorizar Ah E aí, tá curtindo minha casa aí? É, tá bonito, arrumado Os organizaram, meio bagunçaram, meio da hora Comer o peixe todo, não deu pra ninguém Não, não quero não Porque, mano, é só tá com teu gulho, eu fico meio empolgado É, velho Meio idiota, né Eu gravo sérios, né Eu falo o bagulho, assim, né Consigo ser uma pessoa séria, profissional Aí eu tô com ele, eu tô com essa merda Esse cara é louco, é impressionante, não sei o que acontece Não sei se é euforia, se é excitação de estar com ele E aí, brinquedo, você acha que esse cara é normal, mano? Que? Que? Mas não se tira o bom, né Não se tira o bom, né? Não se tira o bom, né? Eita Não se tira o bom, não se tira o bem, né? Não é? Fala pra ele que... Fala Fala Que? Não se tira o shape não, pai Não se tira o shape não E o moleque vai botar o shape dois meses ou não? Você vai ajudar ele nos treinos? Ajuda, claro Nossa, rapaziada, que cara de sono que eu tô, velho Meu pai, a hora que eu não fui dormir ainda Sete e meia da manhã, velho Mas hoje foi um dia bem produtivo, cara Tô subindo pro meu quarto Partiu descansar, partiu dormir E, rapaziada, mais um dia de treino Hoje é... Terça-feira, né? Tamo aqui na DK Max Fel, você operou o nariz Parece que nem operou, velho Não operou como? Não operou porra nenhuma, mano Tá bom Segue no shape inexplicável Tô gravando pro canal Ele vai ser divulgado lá Nosso mexicano aí, né, pai? Só de boa E aí, pai? Gostou do bonde dos marombas, pai? E aí, rapaziada, no show, mano Você vê lá o brinquedo lá Qualquer espécie de Red Bull na mão Vodka, McDonald's pós-rolei, mano Pode chegar no tapa na orelha dele, mano Pode ir, pá Tá autorizado chegar no tapa na orelha do brinquedo, pá Tá fudido, irmão Não vai liberar Red Bull Só se fosse Red Bull zero Copa zero Esquece, cara Agora sou eu Tá lá, pai Começa suas palavras aí, pai Aí quem tá com nós aí, ó Beleza, galera Forte abraço pra todos aí Forte abraço pra todo mundo Deixas adeus aí Junto com a galera aqui A galera do bem Tamo junto, é nóis Junto, valeu Rapaziada, hoje o treino vai ser de funk, mano Vocês me zoam aí, ó Que eu não consigo dançar Que eu não consigo Trouxe uma pró Pega a visão Vai me ensinar? Vamo lá Funk e sertanejo, né? É Mais ou menos, né? Mas agora a gente vai fazer um treinozinho de peito Vou gravar as vidas aí Será correr bola, pai? Você consegue Com essa daí você consegue Vamo ver, vamo ver, né? É nóis Tamo junto, tamo na Cooper Academia que libera pra nós Tamo junto, é nóis É isso aí, rapaziada Quem veio visitar nóis aí, pai? Tamo aí, né, pai? Carai, perdido aí Perdido Tá andando, hein, carai Tá bom, não tá? Dá um medo, velho Vai frear esse trem, será? Não, eu não sinto, velho Mas eu sinto poucas aí Sei lá Na quinta ali que tá duzentos e pouco Bagulho Bagulho, puxa Tá puxando Tá puxando, velho É porque o carro é velho, né? Acho que o carro é velho, mano Ainda mais Ainda mais Quem não conhece o seu Greg Ele tem um GTR na gringa Tá com quantos cavalos do GTR lá? Seiscentos e trinta na roda Tá os homens aí, viado, né? Ó, os homens Caralho, mano Mas não fizemos nada É, tamo só de boa Tamo só de boa A gente parou só pra checar, né? É? Então isso aí, tamo junto Mano, falar pra você que você foi uma das duas pessoas que andou no meu golzinho, pai Mano, tô até... Tô sentindo o carro aqui primeiro, né? É, vai, vai Olha pra hora, vê se tá vindo gente Qual é piloto, senhor? Meu pai, amado O que que eu fiz? Ó Morreu, 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 morreu Morreu o carro, mano Morreu, pai Traxada é dura, hein, pai É... É cenâmica, né, pai? Cuidado para não confundir as marchas, pai Terceira Vai pegar primeiro esquema, né? Ó o nóis aqui, pai Aqui também não conheço o lugar, né, tá? Pode ir, só tem nem radar, não Não, não, pai Tá de terceira, põe a quarta A mãe Bota na rocha, tá bota Meu pai Ficou com medo, mano Não sei se aquele policial vai pegar nós ali, ó Porque ele parou nós Não sei se ele vai falar que nós está tirando racha Sei lá, vamos devagarinho por ele, né, né? Tá de boa, tá muito suado Os carros dele, tá alto, hein Tá bonito o rompo É a quinta, pai! Vai a quinta e acelera, põe na quinta Ele é tranquilo dirigir, ó Mano, é outra pegada Parece que você tá no... Rapaziada, deu uma esquentada no golzinho aí, nada demais Espero eu, né? Pode deixar aberto, pai, que love é novo, isso Segurança aí, conhece nós aí, das antigas E aí, pai, o que que te lembra desse love story aí, pai? Minha primeira vez no love, tem adesivo do love, velho Fala aí, conta a história, pai Ah, você foi em 2015, não foi? Tem aqui, história, tem aqui no WhatsApp que você mandou Como é que foi essa cartinha? Chegou até você, pai Não, na verdade é que você fazia vários sorteios no Insta, né, mano? Eu sempre participava, acompanhava o toque pra caramba, velho Caralho, ganhou, né, pai? Ah, eu ganhei esse, eu ganhei três adesivos Mano, olha isso aqui, pai Ganhei do love Então, aí, uma visão pra galera ver Ó, mostra aqui quando é que tem a data Tem a data aí, será? 11 de 2015 2015 Três anos já, né, pai? Três anos atrás, pai Vai dar quatro, né? Vai dar quatro, não Eu nem sonhava ir pra gringa, mano, cê é doido? Nem sonhava acompanhar você e o Ninex lá Ih, tá ligado? Vocês viraram, mano, aquele pique, tá mó aí Ih, mano, o objetivo do meu canal vai sempre mostrar que tudo é possível, sacou? Você mostrou, pai, saiu do zero, tá na gringa Sempre peguei essa ideia do TOG E meu canal ia ser, no nome do meu canal ia ser um bagulho assim Meio que tipo, mostrando que as coisas são possíveis E eu conquistar na parada Você sabia que o adesivo que foi enviado pra você Era do love, né? Eu não tinha dinheiro pra fazer colante E eu pegava aí na porta, mano Acredita que eles tinham... Não, no adesivo do love é top, velho Até hoje eu não colei nada Tá guardado, velho No saquinho do respeito também, sacou? E esse é o primeiro de todos Não tinha nem tatu nem nada, galera Vamos lá, vamos colar a minha primeira vez, mano Tá fechado É nóis Deu só uma fervidinha de leve, né? Não deu nada, não Cuidado, velho E aí, pai? E aí? Mano, segunda vez que eu venho aqui Hoje tá mais vazio que ontem Tá cheio hoje Tem fila Já é quarta-feira, tem uma fila ali na porta do love Aqui é manhã feriado, né? Em São Paulo é totalmente diferente São quatro da manhã, velho Tá lotado, galera Olha lá, rapaz O som daqui é embaçado, hein, mano? Imagina, cheitado no barco E aí? O gozinho é lindo, mas ele tá dando trabalho, velho Tá dando... Tá esquentando Foda Não sei o que que é Tá molhando aqui também Vou levar pra... Pra dar um talento aí, velho Melhor coisa, pai É levar o carro pra dar um talento Acho que isso aqui não tá funcionando O intercooler tá, mas isso aqui não tá Acho que tem algum fuzil errado, sei lá Não sei o que que é não, velho Cheguei em casa com o gozinho, né, galera O gozinho só dá... Vai começar do trabalho aí Só dá trabalho esse gozinho Segunda-feira lá pra terça E eu arrumo ele Porque eu vou viajar daqui a pouquinho Tô aí no sentido da Floripa Vou curtir o Florianópolis aí Vou estar ao camarote Você que é de Floripa aí Vai estar no Florianópolis Faça com nós, mano Tô burro na área Vou fazer minha barba já já Que barba nem tenho Cortar meu cabelo E partiu Vou levar umas barrinhas da New Nutrition Que chegou aqui pra mim Pega a visão, galera Você que não conhece Essa aí Empresa que tá com a gente aí também Uma bateria bem quando eu tava falando, né Então essa é empresa New Nutrition Que mandou as barrinhas pra mim Ela é uma empresa de suplementação Que fabrica seu próprio suplemento E vende direto ao consumidor E pega a visão da qualidade das paradas Que chegou pra mim, mano NewNutrition.com.br Creatina de 1kg BCA de 1kg Chegou mais aqui Stevia Vitamina D Vitamina C E eles já colocaram até um cupomzinho Pra vocês de desconto aí Não vou ganhar nada com esse cupom aí Meramente pra vocês derem Dar mais desconto pra vocês Acho que dá 10% E, mano Corre lá no sitezinho da New Nutrition A marca de suplemento aqui Vende diretamente do site, mano NewNutrition.com.br Pesada essas barrinhas Tem cupom Toguro Então eu tô indo pra Floripa Já vou levar esse whizinho Na minha mochila Vou partir sentido Floripa Chegou até uma água pra mim, galera Pega a visão da água que chegou Hey up Hey up Magoia zica Chegou até a água Vou ganhar pra nós aí Depois no próximo Quando eu voltar Eu explico pra vocês Tamo junto Federiza lá Feliz no like Federiza no comentário Tem Toguro Tem like Tem Bin Laden Que vai Não tem Bin Laden Tem brinquedo Bin Laden Tá mandando mensagem Eu vou Encontrar ele Tá bem corrido pra mim Tá bem corrido pra ele Mas Aumentei o shape No Bin Laden Tamo com o brinquedo Tamo com a Eliane Aí O canal tá vindo top Tá Dá Colou de novo Vamos voltar pros videozinhos top Prometo pra vocês Não vou botar o shape agora Final do ano Galera Vou tirar umas férias Aí vou viajar 2018 Coloquei na cabeça Que eu quero me manter vivo Me manter bem Tá Acontecendo tudo conforme Obrigado mãe Te amo muito Minha deusa Minha deusa egípcia Minha deusa grega Tamo junto galera Já senti do Floripa E é nóis galera Partiu Tamo junto mãe Te amo minha véia Tá vendo a nóis do Youtube Aí do céu né mãe Te amo minha véia Te amo muito Vamos fazer uma brincadeira Eu vou postar uma foto Agora No Instagram Arroba Thiago Toguro Falando assim Com a fotinha na barrinha Na barrinha assim Salvando o rolê Vou marcar no Nutrition A foto no Instagram Arroba Thiago Toguro A primeira pessoa Que comentar Vamos comentar o que Sei lá Comenta uma palavra apenas Vamos comentar Sei lá Micareteiro Beleza Primeira pessoa Que comentar Micareteiro Vai ganhar uma caixa De barrinha Proteína Da New Nutrition Deve ser caro pra caralho Essa caixa hein véia Mas ganhou Fechou galera Ganhou Primeira pessoa Que comentar Micareteiro 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 Tamo junto Vou postar No Instagram Arroba Thiago Toguro Só pra você que vê Até o final hein Quem será que vai ganhar Tamo junto Acabem Porque Elimente